E olha que história interessante que nós vamos contar agora. Uma menina de 10 anos, ela já leu quase 400 livros. Se tornou apaixonada pela literatura. Hoje, ela dá um passo muito importante na vida, lançando o primeiro livro. É a Adelane Silva. A gente já está recebendo essa princesa aqui no estúdio do Notícia da Manhã. Já peguei o livro. Olá, bom dia. Bom dia, Nadia. Tudo bem? Tudo. É difícil entrevistar a criança que eu gosto tanto. Adelane, seja bem-vinda. Obrigada. Eu perguntava, você já leu mais de 400 livros? Não. Lê quantos? 386. 386 livros? Então você lê, como é a conta? Você lê quantos livros por mês? Porque você gosta mesmo de leitura, né? Aham. É maravilhoso ler. Por que você gosta tanto de ler, Adelane? Ah, ler. Ler é fantástico. É muito bom ler. A gente se sente maravilhosa, alegre por ler o livro. Alguém da tua família te estimula ou é porque você gosta mesmo? Sempre gostou? É porque eu gosto. Sempre gostei de ler. E que tipo de leitura você gosta de fazer? Qualquer tipo de livro. Não tem escolha. E se alguém quiser dar um presente para você, não precisa ser nem essa tiarinha de princesa. Pode ser um livro que você vai gostar. Pode ser. Dos livros que você já leu, qual que você mais gostou? Tem alguns que você mais gostou? Teve, que é o Detetivo do Farol. Por quê? Ah, claro que ele tem suspense. Qualquer tipo de sentimento tem lá. E você gosta mais de livros assim nessa área? Ou você gosta também de livros que contam histórias assim mais românticas? É, agora isso daí não gosto de ler muito. Não, não, né? Agora a gente está vendo aqui o livro A Bolinha Mágica. Esse é o seu primeiro livro? É, A Bolinha Mágica, mas já vem o próximo, que é de poema. Ah, já tem um outro aí engatilhado, né? Já começou a escrever? Já. Esse vai ser lançado hoje? É. Você é aluna de uma escola pública, né? Tem uma escola pública na Zona Norte de Terezinha, né? Sim. Na Avenida Duque de Caxias. Tá, e como é que lá na sua escola, os seus coleguinhas, os seus professores, recebem essa sua dedicação à literatura? Ah, todos ficam orgulhosos de mim, porque sou a primeira aluna de lá e escrevam o livro. E como é que nasceu a história da Bolinha Mágica? A Bolinha Mágica conta de uma menina que tem dificuldade de conseguir amigos. O que é que ela faz para conseguir amigos? É, agora eu não posso falar. Tem que ler o livro, eu sabia que ela ia responder. Eu imaginava que você era esperta, viu? Sabia que você ia responder isso, porque não pode contar tudo, né? Tem que... Agora a família toda aqui, todo mundo te apoia, né? Todo mundo te aplaude. Na escola também, os professores. É. Você gosta de ler, mas você tira boas notas? Tiro. Ontem mesmo tirei a nota mais alta da sala. Foi? Em quê? Matemática. Em matemática também. Então você é boa nos números também, não só com as palavras. Tá bom, então quem quiser prestigiar, né? A nova escritora, Tereza Inense, o lançamento vai ser hoje no Centro de Formação, o professor Adilon Nunes, que fica em frente ao Jacob, lá no Marquês, vai ser às 11 horas da manhã. A Edelane Silva, as ilustrações são do Eric Bittencourt. Fala do Eric para a gente, enquanto eu mostro aqui as ilustrações. O Eric saiu no ano passado, claro que ele já estava no ano, ano, ano. Ele é um ótimo aluno lá do 15 de outubro. Um ótimo ilustrador também, né? Você gostou dos desenhos que ele fez com o seu livro? Gostei. Também eu consegui pelo irmão dele. O irmão dele gosta muito de influenciar o próprio irmão. Muito bem. Parabéns, tá bom? Que o segundo saia logo, depois venha o mais e que o seu leque de leitura seja cada vez mais ampliado, tá bom, Adelane? Foi um prazer te conhecer. Boa sorte. Tão linda essa princesa. Se Deus quiser um talento da nossa literatura por muitos anos.